Boa noite, irmão, rapaz. Meu nome é Jansen, sou proprietário do Mercadinho Provisão, supermercado Provisão, no bairro da Liberdade, e também do Espaço Pet Provisão. Quando o Gustavo me fez esse convite, eu até disse a ele, Gustavo, não tem como nós adiar isso, não. Então, aí, rapaz, é o seguinte, é a primeira vez que eu vou passar por essa situação. Então, se tiver como adiar, deixa eu dizer uma coisa a você, aí foi e me convenceu, não é? E realmente é o que Deus tem feito na minha vida e na vida de todos, a gente tem que compartilhar com os irmãos, não é? E por isso que eu estou aqui, não é? E quero dizer... Alô? Ok. Então, irmãos, eu quero dizer a vocês que Deus é um Deus dos milagres, Deus é um Deus do impossível, porque para mim estar aqui hoje era impossível, porque jamais eu pensava em me passar por uma situação dessa, até porque é a primeira vez. Mas Deus é muito bom, glória a Deus, porque eu estou aqui. Então, irmão, eu vou dar meu testemunho, mas antes eu quero contar um pouco da minha história. Eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade, vendendo jornal. Eu morava aqui em Santa Rosa na época e... Eu e outro irmão meu saímos logo cedo lá para a Rodoveira Velha, para vender jornal lá. Com menos de dois anos vendendo jornal, meu irmão desistiu. E eu continuei. Com três anos vendendo jornal, fui convidado para trabalhar num box. O dono desse box era um advogado, onde eu alugava o jornal a ele. Eu alugava o jornal, deixava o jornal logo cedo. E, quando era depois, eu ia pegar o jornal, ele me pagava o aluguel do jornal, e depois eu ia vender o jornal. E ganhava a comissão duas vezes. Então, passei três anos vendendo jornal, em seguida passei seis meses trabalhando nesse box, atendendo lá. Depois houve um problema lá. Teve um problema com o cunhado dele, e ele foi e me tirou. E, assim que eu saí de lá, em seguida entrei no Hiper Bom Preço. E, quando eu entrei no Hiper Bom Preço, na época, com 16 anos, comecei como embalador part-time. Nessa época, embalador part-time era... Trabalhava três dias por semana. Era quinta, sexta e sábado. Eram os dias de maiores movimentos. Nessa época, o domingo era fechado lá. Então, eu passei... Vim embalador part-time, passei em embalador integral. Depois fui promovido por vários carros lá, repositor, trabalhei de operador de caixa, também trabalhei de conferente, de atendente. E, depois, fui ser vendedor de elétron. Depois de 14 anos, trabalhando ali, naquele lugar, a empresa resolveu tirar todos os vendedores, que eram comissionários. E, como a comissão da gente era um pouco alta, eles resolveram baixar as comissões, tirar os vendedores, todos, e colocar outros com uma comissão menor. E, por isso, a gente teve que sair. E, assim que eu saí de Bom Preço, eu já tinha uma vontade de botar meu comércio. E fiquei sabendo que tinha um primeiro andar ali para vender, no bairro da Liberdade. E fui dar uma olhada lá, e, quando eu cheguei lá, era a moradia em cima, e embaixo tinha quatro boxes, cada box medindo aproximadamente de três a quatro metros, dava mais ou menos doze metros. E ali comprei e comecei com um mini box. Aquele primeiro box. Comecei ali. E, quando foi para colocar o nome, eu não tinha o nome exato ainda, o nome, mas na minha mente vinha alguma coisa que se relacionasse com o nome Prosperidade. E, depois, minha mãe, que já era evangélica, ela chegou para mim e disse, Jansen, eu tive um sonho. Coloque o nome Provisão. Aí eu fui, coloquei o nome Provisão. Então, inaugurei aquele box. e, em seguida, a clientela foi aumentando, foi aumentando, e, como eram quatro boxes, eu fui derrubando as paredes, fui derrubando as paredes. Tive um aumento que não tinha mais como aumentar. E ali eu fui, aluguei uma casa ao lado, fiz um depósito. Em seguida, comprei essa casa, derrubei a casa embaixo e fiz depósito em cima. E ali o mini box se tornou um mercadinho. sempre com vontade de crescer, a loja ficando apertada, os vizinhos, quando chegavam lá, ficavam, aliás, a clientela, diziam, rapaz, aumenta esse negócio aí, o negócio está apertado, esse negócio está apertado. E aqui e ali, eu sondava algum vizinho, mas os vizinhos, cresciam os olhos, porque via a loja cheia, e o povo sabe que pode levar vantagem. Então, eu sempre falava, essa paz, tudo é no tempo de Deus. Eu sei que minha hora vai chegar. E... Eu fiz um stop aqui para não fugir, como é a primeira vez, e tem que ir na sequência aqui. Então, eu sei que naquele período, como eu era do mundão, eu gostava de faz, comecei a me relacionar com uma pessoa, eu já era casado, e, de repente, tive uns problemas, um relacionamento, teve separação, o inimigo começou a tomar conta da minha vida, porque quando eu abri o box lá, eu... eu... deixei de ir para a igreja, porque eu não era evangélico, mas frequentava. E como eu estiquei o horário até nove, nove e meia da noite, e... quando a gente se afasta do Senhor, o inimigo toma conta. Então, foi o que aconteceu comigo. Mas... eu passei por várias contendas, muitas coisas ruins, mas sempre agradecendo a Deus, porque ali Ele estava me protegendo, porque a gente já tem experiência de outras pessoas que se afastam do Senhor, e acontecem coisas muito piores, e Deus sempre ali do meu lado. Mas... como eu tinha vontade, de aumentar lá a loja, e... não conseguia, porque os vizinhos, quando falavam de valores, eles falavam os valores absurdos, e eu não tinha condição. E tinha uma irmãzinha, uma senhorinha, que ela chegava lá, de vez em quando, aí ela falava para mim, ela disse, Jansen, a tenda vai se elasticeir, e eu amei. Toda vez que ela chegava lá, ela falava isso para mim, Jansen, a tenda vai se elasticeir, eu disse, amei. E eu pensando que era ali, naquele lugar. Só que... eu sempre passava ali, na Feira da Liberdade, para quem conhece, é um setor muito movimentado, e quando eu passava ali, eu observava aquele movimento muito grande de carro, tanto no sábado, como no domingo, porque minha loja é na mesma rua, só que ela fica na esquina próxima, a Cixateaubriand. aí quando eu passava ali, eu disse, rapaz, eu vou botar um comércio aqui, eu vou alugar uma casa, e vou começar outro comércio aqui, 200 a 300 metros de distância, ia ser uma da outra. Eu disse, aqui merece um supermercado, já existe um supermercado lá, já existia, mas eu disse, aqui cabe um supermercado. supermercado. E, quando foi um dia, numa quinta-feira, quando eu abri a loja, tinha uma pessoa lá me esperando, um ex-colega meu, de bom preço, fazia muito tempo que eu tinha visto ele, e quando eu a vestei ele, eu disse, rapaz, tu está fazendo o que aqui? Está aí perdido. Ele disse, rapaz, eu vim te vender um negócio. Eu disse, que negócio? Eu disse, eu vim te vender um terreno. Terreno? Que terreno é esse? Esse terreno ali da esquina. Eu disse, qual? Quando ele mostrou, eu disse, rapaz, eu não tenho dinheiro, não. E eu sempre passava ali, pensando em alugar uma casa, e via aquele terreno murado, e aquele aí, para mim, era impossível. Jamais eu imaginava que compraria um terreno daquele. E ele olhou para mim, e disse, ah, você é o seguinte, o homem me ligou ontem à noite, pediu para eu vender esse terreno. E eu fui para casa, dormi, e quando eu acordei de manhã, só veio você na sua mente, na minha mente. Ah, eu disse, rapaz, mas eu não tenho dinheiro, não, meu amigo. Aí ele disse, faz o seguinte, meu contato é esse, você tem o dia todo para pensar. Aí eu disse, rapaz, ok. Aquele negócio começou a mexer comigo, e aquele negócio mexendo comigo, e parecia, quando a gente vai se converter, que a gente sente o Espírito Santo tocando dentro da gente, e passou a manhã toda em aquele negócio me incomodando, aí quando foi no horário do almoço, terminei de almoçar, eu entrei para o quarto, me tranquei, fiquei de joelho, comecei a orar, e disse, papai do céu, se for coisa boa, que dê certo, agora se não for, que dê errado. Em seguida, eu liguei para ele, quando eu liguei para ele, eu disse, rapaz, como é que a gente faz lá? Ele disse, se você tem um X para dar de entrada, eu disse, papai, tem ou não. Eu disse, eu não disse a você que eu não tinha dinheiro, eu disse, rapaz, você não consegue nem X, eu disse, não, isso aí eu consigo, porque eu não tinha dinheiro, mas eu sempre tive crédito, que a coisa mais importante, uma das coisas mais importante de um comerciante é o crédito, comerciante que não tiver crédito, ele não consegue seguir. E aqui e ali, eu sempre fui uma pessoa que tinha medo de dever a banco, o pessoal me ligava, o gerente me ligava, rapaz, tem um crédito aqui, eu disse, não, não quero não. Só que quando aconteceu isso, aí eu disse, rapaz, se Deus está mandando, não tem como dar errado. Então, foi ali que eu falei para ele que queria, e quando foi à tarde, ele chegou lá com um dono do terreno, que alguns aqui conhecem, o Césidio, que é dono ali daquelas torres, do Bonco Só, ali na Liberdade, com vários imóveis aqui na cidade, e ele chegou lá com o seu Césidio, o seu Césidio, chegou para mim e disse, rapaz, eu mando esse cara vender externo pelo valor, e ele foi, vendeu por outro, mais barato. Aí eu fui, cheguei para ele e contei minha situação, e disse a ele, olha só, a única coisa que eu tenho aqui é só isso, só tem esse mercadinho, agora eu tenho crédito. Ele olhou para mim e disse, rapaz, eu vou lhe ajudar, você está precisando crescer aqui no bairro. Mas beleza, aí ele foi, consegui a entrada, e o resto, a gente parcelou. Aí, quando um corretor ficou sabendo que eu tinha comprado aquele terreno, chegou para mim e disse, mas rapaz, eu não acredito que você comprou esse terreno, não. E eu não tenho um projeto para ir, aí eu falei para ele, que projeto? Ele disse, a gente vai construir um prédio, eu sou um prédio, eu não tenho dinheiro nem do terreno, quanto mais de um prédio. Aí ele foi, disse, não, eu vou dizer a você bem direitinho, como é que funciona? Você manda fazer um projeto, a gente pega uma construtora, ela vai construir a parte sua e a parte dela. Aí eu, rapaz, aquele negócio começou a mexer comigo. Aí de repente chega outro vizinho lá e diz, Jans, eu comprei esse outro terreno que era vizinho que eu tinha comprado. Por que você não compra esse outro? O homem resolveu vender, eu disse, rapaz, eu não tenho dinheiro nem de um, quanto mais de dois. Aí ele disse, rapaz, compra, compra esse negócio. Eu disse, tem não, eu disse, rapaz, vamos a gente falar como lá, tu dá uma parte e divida o resto. Eu disse, bora olhar, eu fui olhar só por olhar. Quando eu vi o tamanho do negócio, a metade do preço do outro, eu olhei assim, papai do céu, se eu não comprei esse negócio, vai vir outra pessoa vai comprar e vai concorrer comigo aqui. então aí eu comecei a orar e comecei a botar coisa na cabeça e eu disse, pronto, já sei o que eu vou fazer, vou fazer o mercadinho aqui e o outro vai ser o projeto do prédio, vai ser minha aposentadoria. E foi, botei aquilo na cabeça e comecei a construção e aquela construção foi muitas noites mal dormida porque o terreno era inclinado e dava seis metros da frente e até o final seis metros de aterro e quando começou ali, meu amigo, foi um período de chuva, a retroescavadeira cortava, deixava só um metro a parede e aqueles alicerces lá em cima e eu não conseguia dormir com medo de uma casa daquela cair e eu disse, pronto, vou perder tudo, mas Deus é maravilhoso, meu irmão, não aconteceu nada de ruim, só de bom e graças a Deus quando foi dia 14 de 2018 nós inauguramos lá a loja 2 e quando eu vi na inauguração aquele estacionamento cheio que ia ser um prédio, eu saio, rapaz, um diferencial de um comércio é um estacionamento, tem que ter. Então, foi passando o tempo e depois, como eu tinha feito a loja recuada seis metros, aí eu resolvi puxar a loja para frente porque a loja tinha ficado escondida, quem estava lá na feirinha não dava para ver a loja, aí eu disse, rapaz, vou puxar essa loja para frente. Então, outra coisa também, eu não tinha escritório porque eu tive que inaugurar a loja nas carreiras porque as dívidas ficavam aumentando, eu sem, quanto mais demorava, mas as dívidas aumentavam, senão eu tinha que abrir esse negócio para começar a rodar dinheiro e começar a pagar as contas. e fui resolver, puxar a loja para frente porque também a gente já fazia uns cultos, quando eu terminei a loja que inaugurei resolvi fazer uns cultos mensais, inclusive tive o privilégio a honra de ter maneco já lá ministrando, o pastor Isaías foi quem iniciou, o Fábio Amorim já esteve lá também e outras pessoas daqui da igreja, outros ministros e eu disse rapaz, eu vou puxar a loja para frente para eu fazer os escritórios que eu não tenho ainda, os escritórios e fazer um auditório para eu fazer meu culto também lá e a gente terminou com acho que passaram uns quatro a cinco meses e graças a Deus Deus está lá o auditório que hoje é um altar que a gente todo mês tem uma administração vai um pastor lá e a gente convida os funcionários vizinhos e graças a Deus Deus está abençoando então irmãos Deus é maravilhoso porque quando a gente tem fé a gente trabalha e a gente anda na palavra Deus Ele nos abençoa porque o investimento lá foi de dois milhões e eu não tinha esse dinheiro eu tinha o crédito mas fez três anos agora em dezembro que a gente está dando continuidade pagando nossas contas em dias e na época que eu trabalhei no Bom Preço eu aprendi muita coisa lá porque os 14 anos que eu trabalhar nunca meu salário foi atrasado e isso eu prezo na minha empresa nunca trazer um boleto uma promissória e nunca trazer um salário no funcionário então eu quero dizer isso para vocês empresários que que honrem honrem com seus compromissos porque vocês vão ser abençoados porque às vezes a gente não as coisas a gente não prospera porque a gente não anda fazendo a coisa certa né então eu queria agradecer aqui a a Gustavo pelo convite é agradecer a presença aqui de algumas pessoas da minha família minha esposa está aí tem minha filha ali tem irmãos tem cunhada tem Suenha que é minha contadora né e pedir desculpa pelo pelo meu português né que eu só tenho a sexta série mas graças a Deus que Deus me trouxe aqui meu irmão essa não vai ser a primeira vez no altar vai ser a primeira de muitas isso eu creio em nome de Jesus não vai ser ele o o o o isso não vai ser